E aí, Danamora, aqui por mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA V, bicho Maria, eu tô aqui com Bestra, é Bestra? Como é que é o nome? Como é que é o nome? Deixa eu conferir, deixa eu conferir aqui ó, Carispa, opa, 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 vai bater? Eu só derrubo o poste aqui, eu sou vândalo, sou vândalo de poste, sou vândalo, peraí, é Bersa, Bestra? Como é que é o nome? Como é que é o nome do carro? É Bersa, Bersa, Nossa, que lindo nome hein, parabéns, nome incrível desse jato aqui ó, Esse jato aqui é muito louco, esse jato aqui é do jogo mesmo e hoje estamos aqui com mais um mod muito top pro jogo, dessa vez mais um veículo brasileiro, um Palio, né, um Fiat Palio aí, ELX 1.8 com solto motivo rebaixado, o carro tá bonito, o carro tá top, ó no meio dos fios aqui, ó, eu atravesso o fio, sou o que, o Gasparzinho, que loucura, o carro realmente tá muito top, tá muito da hora, um Fiat Palio louco pra caramba, vamos que vamos, então vamos passar aqui, ó, vamos passar, vamos passar aqui no rodamento aqui, ó, ah, não me pegou, se fosse pra pegar, se eu não quisesse que me pegasse ali naquele negócio, o negócio teria pegado, vou passar de novo, pera aí, ô, vira, ô, pera aí, vamos passar aqui, vamos passar aqui, ó, vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo, só deu uma, uma pasada ali, deu uma rodada em cima, que loucura, bom, vamos tá logo pegando o Fiat Palio ELX 1.8 ano 2010, o carro tá top, é mais um carro brasileiro, mais um carro, muito top, aqui pro GTA V, yeah, então simbora, ih, onde é que nós nascemos aqui, ó, lá longe, né, Maicon, vamos lá então, esse Fiat Palio, substitui o veículo Dubstar, Dubstar, alguma coisa assim do jogo, vamos lá, pegar o Dubstar, vamos lá no D, Dubstar, Dubstar, tá aqui, ó, tem o Dubstar 2, né, que é essa caminhonete aqui, e o Dubstar 1, né, que seria o Dubstar apenas, né, é uma caminhonete igual a essa, porém não personalizada, esse Dubstar 2 aqui, é uma caminhonete da Mercedes-Benz, esse veículo aqui faz paródia, esse aqui é original do jogo, só que ele faz paródia a um carro, né, ele é um carro baseado num carro da Mercedes, bem igual a esse aqui, tá, vamos então pegar o Dubstar aqui, ó, ele substitui esse veículo aqui mesmo, esse Fiat Palio LX 1.8 2010, rebaixado e com o seu automotivo, tá, 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 olha só o carro top aqui, ó, por dentro dele tá bem legal também, vamos tá tunando, deixa eu pegar esse branco aqui, vamos tá indo lá no Santos Custom também, personalizar ele, deixar ele mais louco ainda, olha só, tá um pouco rebaixado, não tá tão rebaixado assim, mas tá top, essa aqui é a versão sem som, essa aqui é a versão com som, ali, ó, pancadão no porta-malas, ó, tem a versão com som automotivo e a versão sem som automotivo, deixa eu ver se tem outras versões também, essa aqui tem som, essa aqui não tem, ó, algumas tem som, outras não tem, então vamos pegar essa aqui com som, vai, vamos pegar essa aqui, ó, essa aqui tem um somzão no porta-malas, daqui a pouco eu já vou tá abrindo também o porta-malas pra tá mostrando o som que tem ali atrás, mas, antes disso, vamos aqui, ó, na, na Los Santos Custom, da personalizada, player, eu nem vou teleportar, vamos andando até lá, deixa eu ver pra gente testar o carro, sim, bora, a tração dele é traseira, aqui, no, no jogo ele tá com uma tração traseira, claro que na vida real, né, na vida real esse carro possui tração dianteira, mas é que no jogo ele está com tração traseira, vamos lá e toque, já puxa aqui o drift aqui, ó, ó, a pedra aqui, ó, quem que botou essa pedra aqui, mas que desnecessário, tá louco, botaram uma pedra ali, ó, modo desnecessário, hein, que que é isso, deixa eu colocar o tempo de dia aqui, ó, aí, sete horas da manhã, vai passar o trem, cadê o trem, vem, vem, vem com tudo, então, que aqui não tem medo, moleque, aqui eu não tenho medo não, aqui, ó, vem então, vem então, povin, vem com tudo, povin, vem então que eu quero ver, vem, vixi, vixi, violência, nossa, tá andando, importante o que importa, tá de boa, tá novo aí no carro, o carro tá andando, ó, ó, a roda tá tipo no, 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 só andando sozinha, né, nem tem nada pra apertar a roda, pra segurar a roda, deixa eu subir aqui de novo, vou dar uma pegadinha de leves aqui, ó, dá uma seguradinha, ó, aqui, só na parte de trás aqui, só pra dar uma amassadinha de leves, vamos segurar o trem, segura o trem, não dá pra segurar, vambora, 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 só dá mais uma amassadinha assim, ó, de leves, só de leves, vai, e só de leves, eita, virou-se, nossa, que violência, trem violento, nossa senhora, que trem violento, vou contar a piada pra vocês, vou contar a piada sob trem pra vocês, é a piada ruim, é a piada boba, mas talvez você ria, porque eu ri quando me contaram, eu ri meio que assim, tipo, que piada ruim, vou rir só por rir, e a piada é assim, bom, tinha um cara lá que era um, um cara muito machão, né, um cara, penso, um cara muito machão, um cara brabão, um cara que, que é machão pra caramba, e ele nunca tinha ido pra cidade grande, um cara, tipo, que nunca tinha ido na cidade grande, nunca tinha visto um trem na vida, um cara assim, que, bem, bem nas antiguidades, entende, um cara bem nas antiguidades, só que cara muito machão, que nunca tinha visto o trem, nunca tinha visto nada desse tipo, aí ele foi pra cidade, viu o trem, viu aquele bicho, pensou que o trem era um bicho, tentou laçar o trem, né, pegou a corda pra laçar o trem, tentou laçar o trem, não conseguiu, o trem arrastou ele, o cara não conseguiu laçar o trem, e aí, um outro dia, ele caminhando assim na cidade de novo, viu um trenzinho de brinquedo, ele pegou, viu assim, um trenzinho de brinquedo, uma loja de brinquedos pra vender, pegou e começou a destruir na porrada, chutou o trenzinho de brinquedo pra cima, pegou e pisou no trenzinho de brinquedo, chutou, jogou no chão, quebrou tudo, aí veio a dona da loja, senhor, senhor, que que você tá quebrando esse trem, por que que você tá fazendo isso, que vandalismo é esse, por que que você tá quebrando? Aí o machão falou, minha senhora, o negócio é matar esse bicho quando tá pequeno ainda, porque depois que cresce, ninguém segura, que piada ruim, que piada, essa é a piada, bom, essa é a piada que o cara foi lá e destruiu na porrada o trenzinho de brinquedo, o cara destruiu na porrada o trenzinho de brinquedo, porque ele tentou pegar o trem de verdade, não conseguiu, foi matar logo quando tava pequeno lá, pra evitar que o bicho crescesse, né, não, sensacional, olha o Mercedes-Benz Sprinter ali, ó, o cara tem um Sprinter já aí, tá dando dinheiro às frutas do cara ali, ó, comprei já a Sprinter, tá de boa, hein, importante é o que importa, bom, vamos chegar aqui no Santos Custom, vamos customizar esse palio muito top, também vou estar mostrando por dentro daqui a pouco, também vou estar mostrando o som forte que tem aqui atrás, que o carro tá muito top, o carro tá muito louco, na verdade isso aqui não é o Santos Custom, vamos chegar aqui na, ah, não dá pra personalizar? Ah, não é possível, viu, ah, mentira, por que que não dá pra personalizar? Ah, veículo fixo, agora dá, ah tá, o meu carro quebrado eles não podem mexer, eu tenho que estar com o carro novo pra eles poderem mexer, legal isso aí, parabéns. Vamos lá então, ah, freio de corrida, para-choque, não dá pra mexer, motor, melioriana, ECU, escapamento, paralamas, grédio radiador, vai bugar, claro que vai bugar, aqui não tem mais nada, placa, pintura, pintura, a cor principal, clássico, só botar uma pintura legal aqui no paliozão, ó, tem que colocar vermelho, vai, vermelho, só pra variar, né, só pra variar, só pra variar vermelho, ou o teto tudo bugado, ah, isso aqui não, suspensão, rebaixado, né, ficou mais rebaixado ainda, ó, já tava abaixo, rebaixou mais um pouco ainda, ó, ficou louco, o que que é isso aqui? Botar o step, o step dentro do som, o que que é isso? Transmissão de corrida, turbo, turbo, pode instalar, pode instalar o turbão, turbão com certeza, rodas, eu vou deixar essa roda mesmo, janela, colocar um fumesão aqui, ó, tem que colocar uma película G5, já pras polícias ficarem doidas, isso aí é já chamar atenção da polícia, isso aí já fica louco, bom, tá feito, tá tunado o nosso paliozão, olha que palio top, ó, mais um veículo muito top, tem até mesmo o nome do criador aqui, ó, o nome do cara que fez o mod, o Wagner, tá aí o nome do cara, olha só, bonito o carro, hein, bonito demais, na verdade sim, veículo aqui, se eu não me engano, ele foi o convertido do GTA Sanders, eu não tenho total certeza, mas eu acho que ele foi o convertido de outro GTA, bom, deixa eu abrir o porta-malas agora, deixa eu mostrar por dentro primeiro, ó, abre a porta, Michael, pra não mostrar por dentro, olha só, por dentro, ele tá muito bonito, tá muito bem feito, ó, painelzão, volante da Fiat, câmbio manual, automático ainda nem é manual, não, automático, ó, câmbio automático, dois pedais, né, na hora, nem sabia que tinha essa versão automática aqui, ó, negócio automático, ó, dual logic, é automático ou não é automático? Não, não é automático não, é dual logic, negócio, ó, ó, diferenciado, hein, diferenciado, tá aí, o carro é muito top, deixa eu mostrar o motor pra vocês, deixa eu mostrar também, não, pera aí, antes de mostrar o som, que o som é o mais louco de tudo, então antes de mostrar o som, vamos pegar e vamos dar acelerada violenta nesse carro aqui, e se você não viu ainda os outros mods brasileiros aqui pro GTA V, dá uma conferida aqui na descrição do vídeo, tem outros mods legais aqui pro GTA, aqui na descrição, ok? Então vai na descrição do vídeo, confere aí depois que vale a pena, e se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se pra estar recebendo os próximos vídeos, e por dentro dele aqui, ó, a mão do personagem, né, a mão do Michael, fica, nossa senhora, vixi Maria, Michael, que loucura, quem que botou aqui desnecessauro, instalar um guarde-rei aqui na pista, que desnecessauro, hein, que que é isso? Nossa, ferrou-se, ferrou-se a frente do carro, que loucura, ó, mas tá bonito, ó, tá bonitão, hein, tá bonitão pra caramba, deixa eu consertar, beleza, tá novo de novo, ó, e LX 1.8, top demais, hein, tá muito top o carro, hein, e o carro anda pra caramba, tá rebaixado, quase encostando a traseira no chão, no chão, porque, além de estar rebaixado, ainda tem o peso do som, né, o som é sempre pesado, ainda mais que tem um pancadão violento, então, bastante pesado, a traseira quase encosta no chão, né, porque além de estar rebaixado, tem mais o peso do som, ó, Velocitário, nossa senhora, vai virar, que virar, que nada, aqui é pilota, que nem se for a speed, aqui, ó, vela e furiosos, moleque, que é vela e furiosos, ó, Velocitário, ó, olha lá, 160 km por, olha a curva, não adianta água, não, Vish Maria, não adianta água, nossa, dá ré, dá ré, correnteza, correnteza vai levar o carro, não, Maicon, Vish Maria, Maicon, Vish Maria, nossa senhora, Maicon, 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 não é submarino, Maicon vai sair aqui do outro lado, aqui, ó, é submarino, ah, mas é muito bom, é um palio submarino, atravessa rio, atravessa tudo, que beleza, que loucura, esse carro aqui é top, atravessa até rio, aí, que beleza, bom, deixa eu mostrar aqui o motor pra vocês, ó, motor do veículo tá muito bem modelado, né, tanto por fora, como por dentro do mod, tá muito bem feito, tá muito bem modelado, tá muito top, deixa eu mostrar agora o porta-malas aqui, ó o pancadão, nossa senhora, Vish, fazer um festão, hein, ô louco, tio, olha lá, olha lá, e joga as mãos pra cima, vamos fazer festa, wow, 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 tuk tchá, 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 Maicon, hein, gostou, né, Maicon, ali, ó, Solentos Grandões, quatro cornetas, um Twitter ali, o Twister, nunca sei o nome exato, mas tá aí, ó, mais um mod, muito top, aqui pro GTA V, som automotivo violento no porta-malas, ó, top pra caramba, hein, top demais, hein, ó, imagina fazer um festão com esse solzão, hein, é muito top, agora vamos pro Shield, vamos lá, fazer uma queda louca no Shield, mas se você curtiu, não esqueça de avaliar o vídeo, caso não for inscrito no canal, inscreva-se, confere outros mods legais aqui pro jogo, indo aqui na descrição, na descrição do vídeo você encontra vários outros mods legais, aqui pro GTA V, então é isso aí, caso não for inscrito, inscreva-se, me acompanhe nas minhas redes sociais, pra você se manter mais informado, sobretudo, meu Twitter, meu Facebook, todos os links das minhas redes sociais estão aqui na descrição, me acompanhe aí, pra você se manter mais informado, sobretudo, e vamos ver se ele destrói mesmo, simbora, olha só, piruleteando, vai dando piruleta, nossa, vai explodir, será que explode, será que não explode, nossa, que explode, que nada, que o negócio é forte, eita, explodiu-se, mas então é isso aí, muitíssimo legal pra Shiro, caso não for inscrito, inscreva-se, qualquer jeito que você tiver, poste nos comentários, o download desse carro, você encontra, claro, aqui na descrição, e como eu falei, confere outros mods legais, outros mods brasileiros, aqui pro GTA, aqui na descrição do vídeo, vai mostrar a mais, e confere aí, que vale a pena, ok? Então é isso aí, muitíssimo legal pra Shiro, e tchau!